Opa, como é que cês tão? Mano, hoje o bloco vai ferver Hoje eu vou dar um expose no O Pedro Brincadeiras à parte, né O Pedro é um youtuber de entretenimento com mais de 200 mil inscritos em seu canal O cara é uma celebridade, cês tão ligado Ele já vem produzindo vídeos de Fortnite Já há 3 anos Ele tava passando por algumas dificuldades no seu canal E ele disse que não tava mais feliz com o tipo de conteúdo que ele tava gravando Ou que ele tava produzindo E, pô, eu falo, tipo, eu falo mesmo isso na maior unidade, cara Isso é um bagulho mesmo que durante 2 anos aborrece Fazer sempre o reato de inscritos Fazer o reato de 3 dados de vídeo Isso aborrece, cara A ti e os espectadores Eu, como seu inscrito, assistindo também 3 vídeos E, tipo, eu sei o que tô falando E eu entendo o que cê tá passando Mentira, eu não entendo nada Mano, eu comecei agora, não tem como entender Mano, cê já tá aqui gravando vídeo já há 3 anos Isso é muito, muito bagulho Muita persistência E, mano, cê é muito forte, cara Cê é muito forte Eu sempre te admirei De verdade mesmo Sempre te admirei Porque cê viu lá de baixo Cê com persistência, mano E o Opelio postou um vídeo falando Por que ele mudou tão drasticamente De conteúdo Ele disse que não tava mais feliz, como eu disse Diz de eu trocar E antes do vídeo Da explicação que ele fez Acho que o título foi Tô com depressão Ou alguma coisa assim Eu pensei, mano Os vídeos dele tão Tavam muito forçados Porque o cara tava muito feliz De dano? Ih, primeira pessoa ainda Vazou Mano, que bagulho pro gato Muito feliz mesmo E, tipo, eu pensei, mano O cara tá muito forçado, velho Indo demais Mano E comparando com os outros vídeos Ele também disse Que vários inscritos também falaram Que ele tava muito forçado Que isso não era verdade Então, tipo, tava forçado muito E, mano Ele mesmo disse Que não tava forçando Ele tava muito feliz com aquilo, velho Tava muito feliz com aquilo Mano, na vida Há altos e baixos Tu vai pegar muito avio Muito inscrito Porque na vida é sempre assim, mano Tu tem sempre altos e baixos Acho que alguém perguntou Por que que na vida Tem altos e baixos E o médico falou Mano, por que que na máquina Que sente os dois Batimentos cardíacos Ela sobe Desce Sobe E desce, mano Porque Se não houvesse Altos e baixos Só estaria morto, cara Acho que eu vou pôr Um videoclip Desse bagulho aí Mas, mano É isso, mano Com a mudança de conteúdo Que ele fez Ele ficou muito mais feliz Muito mais feliz E até ele disse que Antes não conseguia editar Nem oito horas Agora ele tá passando Oito horas editando Um vídeo, cara Pô, mano Já visto o que a mudança fez, mano Já visto o que a mudança fez Tipo Te põe mais pra Mais pra cima Mais com vontade de trabalhar Mano, é isso, mano Eu tô contigo Nossa, se isso não te fazer feliz, mano Droga de novo, mano Depois tu vai acertar de novo Tu vai acertar Depois tu vai ter um pico de novo Como eu já disse E, mano Não tô aqui pra repetir Muitas palavras Só digo que Essa é a minha opinião E eu tô aqui pra expressar ela Por amor Com amor E por amor É tudo mais fácil, cara E esse foi o vídeo Não esquece de se inscrever no canal Do Opedro Porque eu acho que o Opedro Tem que reagir, parça Falei no canal dele E pode fazer o vídeo dele Então ele tem que vir reagir E se ele reagir Mano, se inscreve no canal dele Deixa o like Vem no meu vídeo Comenta, vem Pegou pedra E é isso Tchau Fui